Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre autismo em meninas. Dificilmente a gente vê uma menina dentro do espectro autista. É mais comum em meninos. Vamos tentar entender por quê. Ainda hoje o diagnóstico é quatro vezes maior em meninos do que em meninas. Quatro meninos para cada uma menina diagnosticada. Por que isso acontece? Nós temos algumas hipóteses. Uma delas é que o autismo esteja ligado ao cromossomo X. Nós sabemos que o autismo tem uma forte carga genética hereditária, mas nós sabemos também que tem outras causas epigenéticas que podem influenciar o aparecimento de sintomas, mutações, codificação de proteínas, enfim. Uma outra possibilidade é que quando o autismo aparece nas meninas de forma leve, de forma branda, as meninas conseguem disfarçar melhor esses sintomas, justamente pelas características do feminino. As meninas costumam ser mais afetivas, ser mais discretas, elas podem ser inibidas, elas podem ficar mais no canto delas. É esperado de meninas comportamentos diferentes que são esperados de meninos. E isso pode abafar, isso pode disfarçar, dissimular eventuais sintomas de autismo em meninas. E nós precisamos ficar muito atentos a isso. Porque naturalmente as meninas já são mais empáticas e mais afetivas. E isso pode mascarar sintomas e trazer um sofrimento grande para elas, que só vão aparecer depois que elas já tiverem maiores, já na fase final da infância ou no início da adolescência. E muitas vezes as meninas se sentem deslocadas ou não entendem o que está acontecendo com elas. Porque elas podem não ter tido atraso de linguagem. Atraso de linguagem ainda hoje é o fator que mais chama a atenção dos pais. Que faz com que eles não consigam mais negar o autismo e levem a criança para um tratamento. Quando a criança tem sintomas leves, quando a menina tem sintomas leves, não teve atraso da fala, ela passa naturalmente aí como tímida, como inibida, como uma menina que é mais discreta na sala de aula. Mas aí no início da adolescência, ela não tem uma boa habilidade social. Ela não consegue acompanhar as malícias, as maldades que as meninas da idade dela já aprenderam. Elas são um pouco mais inocentes. Elas não entendem piada, duplo sentido nas frases e nas palavras. Então geralmente são aquelas meninas que no grupo ficam quietinhas, não se expõem. Que ficam retiradas quando elas saem, né? E isso pode trazer prejuízos, porque elas vão deixando de fazer coisas sociais, deixando de se expor, deixando de fazer atividades que são esperadas para a adolescência. E aí se elas se expõem menos, elas criam menos conteúdo e menos repertório ainda. E ficam mais inocentes, mais debilitadas. É comum aparecerem hipersensibilidades. Então meninas que têm medo de barulho, que têm inibição com luz, que não gostam de claridade, que não gostam de fogos de artifício, que não gostam de multidão. Então aparecem sintomas sensoriais também. Elas podem ter algumas manias, gostarem de deixar sempre as coisas de um jeito exato, que são os hiperfocos, né? Os comportamentos estereotipados do autismo. Então o mundo perfeito para uma criança, para uma pessoa com autismo, é um mundo que não muda. Então elas têm mais dificuldade de flexibilidade mental. Elas têm mais dificuldade de aceitar mudanças. Ou elas não entendem. Elas aceitam, mas elas não entendem. Outra característica comum é ter dificuldade de filtro social. Então as meninas ou não se expõem, mas quando elas se expõem, elas são um pouco sem noção. Falam coisas que não deviam, ou acabam não entendendo sutilezas das relações. E isso pode trazer sintomas de ansiedade e depressão. Então na maioria das vezes, quando uma menina com autismo é diagnosticada na adolescência ou na vida adulta, ela vai buscar ajuda, não por sintomas de autismo, mas por sintomas de consequências, por ansiedade e depressão, e porque ela não consegue se inserir num grupo social ou no mercado de trabalho. E ela vai buscar ajuda, terapia, psiquiatra, por causa disso. E na investigação, a gente descobre que essa menina, na verdade, tem dificuldades de teoria da mente, de entender o que passa na cabeça dos outros, e isso traz uma série de prejuízos e consequências. Tem dificuldade de flexibilidade mental. Tem dificuldade de entender sutilezas e refinamento das relações sociais. Esse vídeo é importante porque muita gente desconhece ou ainda espera que uma criança, uma pessoa com autismo, seja aquela no canto, balançando e fazendo barulhos esquisitos. E o espectro está muito ampliado. Hoje, oficialmente, é uma para cada 59 pessoas diagnosticadas com autismo. Então, com certeza, nós conhecemos muito mais do que a gente sabe de pessoas que estão no espectro. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. E dá um joinha se você gostou. Um beijo e até o próximo. Tchau!